Gente, bom dia! Gente, eu vim dividir uma coisa aqui com vocês, que aconteceu comigo ontem. E desde ontem eu tava louca aqui pra falar com vocês porque... Eu gosto muito, né, de falar com vocês. E eu gosto que vocês fiquem sabendo do meu jeito por mim mesma, né? Então, gente, ontem eu fui na Praça 2. É um lugar que tem aqui no Rio, pra quem não mora no Rio. Que vende as coisas bem baratas e bem legais, sabe? Coisas pra arrumar casa, pra enfeitar a casa, roupa de cama, inúmeras coisas de casa. E aí eu tô parada numa barraquinha, cheia de fome. Ainda não tinha almoçado, já era 4 e pouca da tarde. Eu tava parada com o Renato comendo coxinha. Tinha umas coxinhas que era uma promoção de 6 coxinhas e um guaravita. E eu tava lá comendo a coxinha. Eu e o Renato. Aí uma pessoa chegou pra mim e me perguntou assim... Catucou? Eu odeio que me catuque. Me catuca, pelo amor de Deus. Me catucou? Você é mãe da Ludmilla? Respondi, sim. Voltei a comer minha coxinha. Aí ela me catucou de novo. Eu quero uma foto. Eu falei assim, eu tô comendo. Se você esperar... Não, mas eu quero agora porque eu vou embora. Eu falei, não, eu não tenho como tirar foto com você agora. Eu vou com a boca cheia, tô com o bente todo sujo. Ah, faz biquinho. Tira foto assim, tirando de biquinho. Falei pra ela, não, eu não vou fazer isso. Ok. O pessoal me pega, gente. E sai. Dá dois passos. É, na internet é uma coisa. Pessoalmente é outra, gente. Eu não tenho papas na língua. Eu sou o que eu sou. Aqui na internet, no meio da rua. Só não vem me fazer de palhaça. Que não vai fazer. Então, em lei nenhuma escrita, que eu sou obrigada a tirar foto com ninguém. Tá bom? Então, gente, vamos ter educação. Quando a pessoa tá fazendo sua refeição, comendo, espera. Pelo amor de Deus, gente. O povo tá muito sem noção. Aí eu peguei e tive que descer o nível. Tive que xingar a pessoa todinha. Mandar pra tudo que é lugar. Pra mostrar pra ela que eu sou o que eu sou. Entendeu? É isso, gente. Uma boa sexta-feira pra vocês. Sextou. O dia tá lindo. Olha lá, minha gostosa lá atrás. Ai, que saudade da minha bebê.